. 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 Boa tarde, malta. Como estão todos? Espero que estejam bem por aí. O vídeo que eu vos vou mostrar, que eu fiz hoje às 11h10 na estação de Carcavelos, em que apareceu a locomotiva diesel elétrica 1432, para fazer manobras para o parque, e se acortar com uma unidade quadrupla elétrica, para levar para as oficinas de campo-lipa, e atornhar rodados no motor. . 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 para que se incomparar mais à frente para deixar o manobrador entrar na cabine para que as manobras sejam iniciadas e vão ouvir um bocadinho o som do motor que é absolutamente magnífico E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Começou logo a ouvir aquele som de passagem de informação da máquina para a composição para a seguir começar a fazer insight freio. A 1400 após ter acumulado para 3265, fez insight freio ao desapertar os cepos, quer que seja da máquina OD3265 e começou a andar devagarinho para trás para ver se estavam a andar as duas em conjunto e ver se estavam a travar bem. Porém, desde biology da humanidade, A é a sua carreira, uma pausa da gente, a primeira vez, a primeira vez, o que a grandeza é que o suficiente é o desenvolvimento do que a gente vai falar. Isso é usado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui começa a recular outra vez Para fazer mais ensaios de freio E certificar que não esteja nada solto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Após várias verificações, estava tudo pronto E a CIDADE NO BRASIL Começou a recular com a CIDADE NO BRASIL E a dar início às manobras Vão ouvir a buzina dela cada vez que ela se aproxima E vão assustar-se um pouco A CIDADE NO BRASIL Após a CIDADE NO BRASIL Após a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como vocês vão ver É a 1400 de alargar o manobrador E depois, logo assim, alarga toda aquela potência de 1370 cavalos no chão E seguir a todo o vapor em direção ao Campo Lide E seguir a todo o vapor em direção ao Campo Lide A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL no chão e seguir a todo o vapor em direcção à conduzida. A CIDADE NO BRASIL Aquilo é um som absolutamente magnífico a vir do motor da 1400 a largar 1370 cv de potência no chão. E todo aquele fumo que estão a ver a via do escape é do combustível, onde devem ver e do óleo. Bom, malta, espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de ver de início a fim, pôr o comentário, like e subscrever. E espero em ver-vos a todos no próximo vídeo. Adeus. E aí E aí